Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 É quase como um almoço de domingo em família Só que sem as avós É legal porque ela tem uma coisa assim de uma franqueza E sempre tem uma pitada de humor e isso deixa super legal, super interessante Eu tenho uma proposta não só de fazer uma música para ser ouvida pelos outros Mas de fazer uma música que sacie as questões expressivas do próprio grupo Pessoal louco, acho que é um pessoal louco Gosta de pular, de diversão É o conjunto da banda, é uma banda simpática Resumindo, é um caos, mas é um caos interessante A banda Catarse para mim é boa para a minha saúde E a Catarse a gente já está inserido no meio A gente faz parte da banda, sabe? Eu faço parte da banda Qualquer pessoa que for assistir o show faz parte da banda A cena é a seguinte As pessoas entravam e ficavam cantando junto com o vocalista Quando eu fui no show eu falei Cara, tinha um monte de gente cantando na frente lá as músicas Música que eu nunca tinha ouvido falar na vida Mas eu falava, cara, isso é louco e ao mesmo tempo é pop Eu fiquei vira e fã na hora Os shows da Catarse são aqueles shows que a gente grita muito A gente beba muito, a gente sai de lá sem voz O que foi o primeiro show que me informa que eu fiz na minha vida? Eu acho que é contagiante, tem uma empolgação que contagia É uma pancada atrás da outra e pronto, vai direto ao assunto E aí depois o texto sai do palco, canta com o pessoal E chama o pessoal para cima do palco, interage com o público Isso que é bacana Aquele cantor com aquelas mangas fazendo assim De estatinha, de monstro E os pulos que ele dá quando canta E a expressão E aqueles meninos tocando com aquela simpatia É uma autoastral Os músicos estão rindo, eles ficam se olhando Entre eles e cagando de rir Dá para ver que eles estão se divertindo muito Se você está sentindo deprimido, você vai ver esse show Você vai gostar Melhor que antidepressivo O público da banda é gente assim, sabe? Como eu, como a Ju, como o Tessio, como o Pedro, como o Mari, como o Mig, como todo mundo Que cada um é cada um, mas todo mundo gosta da mesma coisa Você vai ver que é uma galera que representa É o público que quer colocar para fora tudo que tem de bom Como é que se detençamos, a galera fica à vontade Catarse As letras da catarse são muito bonitas, poéticas e do meio doidas São conceitos interligados nas letras Parece que todas são um conjunto de uma ideia grande Que tocam as pessoas de alguma maneira O que significa que existe uma certa verdade nela Tipo, pôr para fora e liberar para o mundo várias coisas que estavam na cabeça do Tessio Que ele quis pôr para fora É bom que te faz pensar Eu gosto de letras assim A letra é bastante densa Fala de umas questões filosóficas e até existenciais, eu diria E algumas músicas do arranjo é meio profundo e tem uma densidade, uma consistência bem legal A banda não se prende em uma coisa só assim Tem várias músicas de vários tipos, uma mais agitada, uma mais lenta Até porque eles usam vários instrumentos, tocam vários estilos Tem de tudo um pouco e é sempre muito bom, eles fazem umas misturas assim muito legais Muito boas, muito legais Eu acho que isso é o grande diferencial da pitanha São letras que fazem você pensar, um ritmo bacana de ouvir Uma mistura de gêneros que no final tudo encaixa Eu gosto de todas Tipo, dancante filosófica tosca, alguma coisa assim, mas é muito bom Eu comendo pitanha, cara, quando eu escutei a primeira vez eu dei muita risada assim Pra mim é a melhor música de todas Ah, eu gosto do céu Vou dançar Blusinho, que era pra ser um jazz e não foi, mesmo porque era pra ser pra você e acabou não sendo Eu gosto da super-herói fora de série É a corda, é fênix Ah, eu gosto de funeral Conselho do ele sem exceção, já falei pra você Uma música boa pra ficar ouvindo no carro, pegando estrada, esse tipo de coisa São hiper-dencentes, assim, eu escuto e já começa... Ah, e esse lance do monstro, do listrado, assim, acho que dá um quê a mais, assim, pra... pra banda, assim Eu acho ela tão especial, exatamente por isso, porque ela é diferenciada, assim Fiquei feliz com o retorno da banda Acho que vai ser divertido pra eles, vai ser divertido pro público A energia, eu acho que é muito boa da banda É uma coisa pra cima Eu acho que é isso aí que é a banda Catarse, né, uma expressão, assim, de sentimentos, né, de sensações Uma coisa real, né, do que alguém sente O mascote da banda é o monstro Eu acho que chama o monstro Monstrinho Monstrinho Não sei o nome Acho que é monstrinho O monstro tricerebral Monstro Não é? O monstro virou parte da família O ser monstro tricerebral Monstro E olha que eu sou ruim de nome, hein Hahaha www. poenosdinho Meu Deus É queira Enquanto Escutir Se nail Se nail Nos film Espe